Bem-vindos amigos, meu nome é Fábio Ribeiro, este é o ODI e hoje nós vamos falar sobre jogos que podem ser jogados em menos de 30 minutos. A ideia é passar os 10 jogos que eu mais gosto dentro desse tema, que são jogos para serem jogados até 30 minutos e que sirvam para vocês também como uma base para que vocês possam escolher esses jogos ou não. Não existe jogo totalmente ruim ou totalmente bom. Na verdade tem, tem jogos que são muito ruins. Mas não tem um jogo que ninguém goste, porque o jogo em si depende da interação social e de como o seu grupo funciona. Então às vezes um jogo de tabuleiro não é muito bom com determinado grupo e é muito bom com outro. Isso eu já cansei de falar por aí. A ideia é passar alguns jogos que eu gosto, do meu ponto de vista, explicar um pouco deles e que vocês vejam se cabe com o grupo de vocês e falar o mais importante, que é o valor. Porque às vezes você não quer gastar 150 reais num jogo. Você, ah, eu quero um jogo de 40 mangos que eu jogo aqui, que tem o meu vizinho que joga no meu grupo, que vem, mas tem um cara que mora lá do outro lado. Até ele chegar, eu consigo jogar uma partida com ele, duas. Tem outro que chega antes, outro que demora no 10. É o Bang da Grow. O Bang é um jogão. O Bang é um jogo rápido. Cada um tem uma função, um papel. Então nós temos o xerife, temos o ajudante, temos os bandidos. Ele é muito dinâmico, ele tem um pouco de sorte. Porque você puxa cartas, então é aleatoriedade, então tem um pouco de sorte. E ele acaba rapidinho, cara. Quando você vê bem, você tá desviando o tio, se escondendo, pegou no chapéu, barriu. Mas alguém morre, aí o jogo acaba e pronto. Ok? Número 10 é o Bang. Seguimos com o Love Ladder. Em Love Ladder, cada jogador é um pretendente à mão da princesa. E aí você tem personagens, que são as cartas com determinados valores e habilidades, em que você vai jogando turno a turno ali. O Love Ladder é um jogo simples e rápido, em que a dedução e a estratégia, na verdade, tem mais força do que uma sorte aleatória. Então ele é um jogo legal, ele é bom pra aquecer, né? Pra você começar a jogar. Também é meio que um filler, você joga entre jogos. Ele é rapidinho e dinâmico. Fica aí, nono lugar, Love Ladder. Lobisomem por uma noite, da Funbox Jogos. Esse é um jogo rápido, dinâmico, tem oito cartas. Tem ali o papel do lobisomem, os aldeões, o fantasma e o bicho pega, cara. Ele é legal porque, exatamente por ser por uma noite. Ou seja, você joga uma rodada, determina quem é que vai pra fogueira, quem é que é o safado lobisomem. Caramba, acabou. Ah, não era o lobisomem, era o aldeão. Era, trocou, começa outra rodada e o bicho pega. Ele é um jogo muito legal quando você tem ali de três a sete pessoas, né? Então quando você tem cinco, seis pessoas e vai chegar mais uma e vão jogar um outro jogo grande ou vão fazer duas mesas e não chegou todo mundo. Ele é perfeito pra isso, cara. Ele entra, anima todo mundo. É muita interação, né? Porque, afinal de contas, é uma votação em que escolhe quem vai pra fogueira. Isso que é legal, né? Porque você acaba votando ali nas pessoas, na pessoa que vai morrer. Então esse jogo, ele sempre tem muito comentário, sempre gera muita risada, descontrai muito e traz as pessoas já pra aquele negócio de vamos jogar. Isso é um jogo, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. É um ótimo jogo introdutório também, porque não tem regra nenhuma, praticamente, né? Ele é muito simples e ele é muito legal por causa disso, ok? Lobisomem por uma noite da Funbox Chalos. Em sétimo também temos um jogo da Funbox, que é, pra mim, especialista em fazer jogo rápido, dinâmico e interessante. Como é o caso desse daí, que é o Coupe. Cada um tem duas influências e ele é muito legal porque ele é blefe puro, entendeu? Enquanto os outros jogos que passaram aí, você tem um blefe, você tem que agir com a dedução, o Coupe já muda o sistema. Você tem duas cartas, que são suas influências, ali no momento. Cada influência tem uma habilidade, mas você pode mentir. Então você pode falar que tem um ou outro tipo de influência que faz um outro tipo de ação e se ninguém te falar nada, você tá ali interagindo. Ele é nisso, ele é totalmente interativo porque você não espera a vez do outro, a pessoa tá jogando, ela fala alguma coisa. Se você duvidar, você contesta ela na cara dura, ela mostrou, ela não tem a carta, ela perde uma influência. E é isso o jogo. E ele é legal porque vai, como a Funbox tem as expansões, ele fica um pouco mais interativo e um pouco mais difícil também e a brincadeira fica legal mesmo. É um jogo que eu, depois de entrar com o Lobisome por uma noite ou de jogar um outro jogo que vai aparecer também, eu acabo colocando ele porque ele é um pouco mais jogo, né? Ele, você tem o seu jogo ali e você joga o seu jogo, entendeu? Ele não é um jogo totalmente coletivo. Ele é muito interativo, mas ele não é que nem o Lobisome por uma noite, que tem que ser coletivo pra funcionar legal. Então fica aí minha dica também, o 7 é o CUP Funbox Jogos. Em sexto lugar eu tenho o Forsale, que quando eu peguei, eu joguei uma partida, duas partidas, é um joguinho que eu coloquei numa pilha que eu chamo de Né. É uma pilha que eu deixo separada ali que eu penso bastante se eu vou pegar pra levar pra jogar. Então ele ficava naquela pilha. Não é um jogo que eu não goste, mas tinha outros que eu dava preferência, então ele ficava naquela pilha. Aí aconteceu o seguinte, determinado final de semana prolongado, eu estava na casa dos meus pais. Tentei mostrar um monte de jogo. Jogo com miniatura, jogo mais complexo, tudo quanto é tipo de jogo. Cheguei no Forsale. Era o último jogo que eu tinha levado, nem sei porque eu tinha levado o Forsale. Eu até levei na esperança de que eles iam gostar. Cara, a gente jogou o jogo o final de semana inteiro. Exatamente porque ele tem algumas coisas que, no caso do meu pai e os amigos dele estavam lá, eles gostam muito, que é especulação. É aquela questão do blefe, mas não tem que ficar decorando como no cup, não tem que ficar decorando qual é o papel de cada um e você tá com aquela folhinha de quem faz o quê. Você vai lá e vou dar tanto, tô mentindo, compro, não compro. O Forsale é um jogo de compra e venda de imóveis. Então você começa com o leilão comprando imóveis de determinados valores, que são as cartas, e depois você vende esses imóveis, porque você reembaralha as outras cartas de cheque, e aí distribui na mesa e cada um coloca um imóvel, e o maior imóvel pega o maior cheque. Então isso é totalmente aleatório, as cartas que vão sair, tanto dos imóveis na hora do leilão, que cada um compra uma, quanto na venda dos imóveis na hora que você tá distribuindo, colocando na mesa as cartas do cheque, né, do valor. No final você some esses valores do cheque, e quem tiver o maior dinheiro ganha o jogo. Cara, o meu pai com os amigos dele foi nota 10. Eles adoraram o jogo, era cheio da brincadeira de que você não sabe comprar, eu tô comprando, eu vou dar tanto, você vai perder, e eles se ameaçavam o tempo todo, e eu fiquei envolto, acho que eu não ganhei nenhuma partida lá aquele dia, pra ver como é que eles são bons no negócio. Então, só pelo motivo de eu ter jogado isso no final de semana, e toda vez que meu pai vem aqui ou que eu vou lá, a gente acaba jogando esse jogo, e é muita atiração de sarro, então fica aí minha dica do número 6, que é o Forsale. Tá, dê uma olhada nesse jogo. Império em 8 minutos, da Devir. Cara, eu tinha visto alguns reviews, algumas análises, e aí o jogo saiu no Brasil, comprei, chegou, fiz até um unboxing, falei um pouco do jogo e joguei. É um jogão. E você tem que se expandir por um tabuleiro, com seus cubinhos, né, e ao mesmo tempo ir pegando cartas de valores, e fazendo uma coleção delas, né, então se você tem 4 cartas de determinado tipo, no final elas te acrescentam mais tantos pontos, e se você domina o continente, você ganha pontos, se você tá dominando ali um território, você ganha outro ponto. É super legal, cara, eu gosto bastante desse jogo. Tá aí. O Império em 8 minutos, da Devir, hein. The Resistance, da Galápagos Jogos. Esse é totalmente interativo, meus amigos. Esse daí, você tem uma resistência contra um governo totalitário, né, corrupto totalitário. Dentro dessa resistência, há espiões. Esse, pra mim, é a quinta essência do jogo de traidor. Ali, você não sabe quem são, né, quem são os traidores. Os traidores se conhecem, né, porque é feito no sistema do jogo, fecha o olho, e os traidores conseguem se ver, e aí volta todo mundo a jogar. E tem as votações. Você acusa as pessoas, as pessoas te acusam, e aí você escolhe as pessoas pra ir na missão, você recebe o resultado da missão, que é embaralhado, as cartas, né, do resultado da missão. Se deu ruim a missão ali, amigo, tem traidor no meio. E aí começa a discussão. São cinco missões ao todo. Ele é muito interativo, e ele dá muita briga entre casais, que isso é muito, é sensacional, cara. Você se diverte vendo o cara falando pra ela que não é espião, e aí ele é, ela fica muito louca, ou ela falando pra ele, não, pode me levar pra missão, porque eu não sou espião, eu não vou destruir ela. No final, ela que destrói, a gente dá muita risada. Esse, pra mim, como eu falei, é a quinta essência do jogo de traidor, então, ele é muito recomendado. Fica de olho nesse jogo aí, cara, tem resistência. Um dia, pra falar desse jogo aí do terceiro, eu estava conversando com o pessoal, e a Retropunk entrou em contato comigo e falou que o Fábio queria que você desse uma olhada no jogo. Recebi o jogo, joguei, testei ali as regras, apresentei pra minha esposa. E foi aí que mudaram as coisas. Ela adora esse jogo, ela gosta de jogar esse jogo. Esse jogo a gente joga sentado na cama, porque não precisa de tabuleiro, não precisa de espaço, são só cartas, é um jogo dinâmico, simples, entendeu? Então, por jogar com a minha esposa, que ela não gosta de jogos tabuleiros, é um dos poucos jogos que ela joga, e por estar jogando sempre por ela, inclusive ela pedir pra gente jogar, subiu, disparou. Porque, pra mim, essa é a função de jogos tabuleiros. Não adianta você ter o melhor jogo de tabuleiro se ele não vai pra mesa, se ele não joga. Não adianta você ter o jogo com 300 mil miniaturas se você não desce as 300 mil miniaturas e coloca em campanha, ou coloca pra jogar, entendeu? É só você ter. É óbvio que tem esse lado, eu tenho um monte de jogo com 300 mil miniaturas e elas ficam lá. Mas esse jogo, ele é pequeno, ele é rápido, ele é simples, ele tem a... Eu falo que ele tem as cartas da zoeira, porque você faz a pessoa perder dragão, você faz ela pular de vez, você compra carta pra caramba, com um mago, e ele é super divertido, ele também é um jogo que, por incrível que pareça, eu levo sempre, quando tem encontro com o pessoal, porque é aquele jogo que eu jogo, que a gente joga ali em quatro pessoas, né? Ele vai de duas a quatro pessoas, e aquele jogo que eu jogo com o pessoal, enquanto a gente tá esperando os outros, ele é super dinâmico, fácil de explicar, entendeu? Você tem as ações que você pode fazer por turno, você tem as cartas da zoeira, e já estamos jogando. Então, não tenho o que falar. Eu gosto bastante desse jogo, e é óbvio que, por causa da minha esposa, eu gosto muito mais. Escola de Dragões da Retropan. Como pra gente chegou nesse ano, então ele, pra mim, figura num dos melhores jogos desse ano. Primeiro, porque ele é pequeno, segundo, porque ele é bem interativo, terceiro, porque ele é muito bonito. Esse jogo é o Bullfrogs, cara. A ideia do jogo é sensacional, os sapos brigando, e aí nós tínhamos na versão em inglês a sabotagem, que aqui, pro pessoal que tava acompanhando na época, virou sapotagem, né? Que é sabotar um outro jogador, um outro sapo, virou sapotagem. E quando eu peguei, eu já tinha jogado, é óbvio, alguma versão, mas aí eu peguei a versão final, quando eu peguei a versão final, com sapos de madeira, coloquei pra jogar com o pessoal, cara, não tem quem não goste. Entendeu? Ele é um jogo, não é simples, ele tem algumas ações ali, não é tão complicado, só que ele é pequeno, ele é rápido, depois que você jogou a primeira vez, você joga a segunda, a terceira, você já não erra mais regras. Então, você mete bronca, é um jogo bem dinâmico, eu gosto bastante, porque você tem as ações ali, e aí você também joga com muita estratégia, porque você tem que saber, fazer a contagem da mesa, pra saber que vitória a régio vai derrubar. E, cara, eu recomendo mesmo esse jogo, foi uma grata surpresa, eu já tinha jogado, mas ele com os componentes finquinais, com a caixa super apertada pra abrir, ficou sensacional. Então, fica de olho nesse jogo também, cara, Bullfrogs, ok, da Funbox Jogos. Número 1, eu ponderei bastante, porque tivemos lançamentos de vários jogos aí nesse começo, na verdade, entrega de alguns jogos que estavam atrasados, e alguns lançamentos, e teve um jogo, que quando eu peguei, que eu joguei a primeira vez, a segunda, a terceira, todas as vezes me chamou a atenção, eu não sei, porque, às vezes, você tem uma conexão com um jogo que ninguém mais tem, e esse jogo se chama Metro City, da Funbox Jogos. Cara, eu gosto muito desse jogo. Primeiro, que ele é pequeno também. Segundo, que você joga com quatro pessoas, só que ele é muito estratégico, muito estratégico, entendeu? Não tem, apesar de ter a aleatoriedade de você pegar a carta por turno, ele quase não tem sorte. A sorte é muito pouca pra você, porque você tem que estar fazendo o seu jogo, em cima do jogo do outro. E isso, é que, pra mim, tira o fator sorte. Porque você vê o que o outro tá descendo, e você vai jogando, e montando ali, sua estratégia, durante o jogo. Ele é muito rápido, ele é muito rápido, acaba rapidinho, você tem o desenho, de acordo com o número, de jogadores, você tem o desenho da cidade, né? Porque você constrói uma linha de metrô na cidade, espero que não subfaturado, ele acaba, faz a contagem de pontos, tem a questão também, da regra avançada, que as linhas que saem de um lado, e entram pelo outro, que é muito legal, então, tem essa questão também, se você joga com essa regra avançada, você pode ver que o jogo muda, entendeu? Porque não é quando só acabou, e quem tá na pontuação ganha, tem essa contagem final aí, que é muito legal. e fica aí, meu primeiro jogo do meu top 10, Metro City, da Fanbox Jogos. Espero que vocês tenham gostado do meu top 10, curtir, compartilhar, ajuda, se você tiver qualquer comentário, usa aqui o espaço, ok? Tem o e-mail também, eu quero agradecer o pessoal que passou o e-mail, alguns comentários, na página do Facebook, também, é muito legal ver que essa interação, tá melhorando, e o pessoal tá procurando saber mais sobre jogos, e eu estou aí pra ajudar. Então, qualquer coisa, muito obrigado por terem visto o canal, comenta aí o teu top 10, cara, eu quero ver se vocês estão mais ou menos na mesma página que eu tô, ok? Obrigado, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.